Mano, parando aqui pra pensar quantas vezes anos atrás do nada vocês estavam lá cantando Especial pra mim, sem picles e sem humor escroto Sem picles e sem humor escroto Acho que é o pior de voz e exemplo do planeta, né? Mas eu tô falando sobre big merda Eu, pelo menos na minha infância, era um cara completamente viciado em galo fruto Que pra quem não conhece, vive numa caverna ou então não vive certo no YouTube Até porque atualmente o galo fruto tem mais de 10 milhões de inscritos E junto vem muita história no YouTube com as paródias Tanto que inclusive eu só descobri esse mundo de paródia em si por conta do galo fruto Com músicas do tipo Tô sem sinal da Tim, ou então eu vou te encoxar Dentre muitas outras, porque se eu for falando eu vou falar todas Porque eu realmente sou fã dos caras Inclusive anos atrás, o pessoal que era fã do galo fruto falava das tetas da Pathy E eu não falava não, que isso Eu, jamais, imagina, eu Falava assim, Pathy, te amo, véi E um diferencial do galo fruto em si É que nas paródias que eles faziam no passado Muitas das vezes não tinha nenhum tipo de censura Era uma parada totalmente explícita E por esse motivo ficava engraçado e legal de se ouvir Eu, pelo menos, escutava escondido da minha mãe Porque se ela visse que eu tava escutando Essa mina é uma vaca Com certeza ela tiraria a minha internet Sei lá, tu pega o Justin Bieber, por exemplo E escutava Justin Bieber do galo fruto Era uma coisa muito engraçada E saudável de se fazer e de se ouvir Não tinha nada de errado E era engraçado, velho E de lá pra cá, já são mais de 10 anos de muitas paródias E 10 anos vocês sabem que muitas coisas mudaram, né velho? Só que calma que a gente já chega no contexto do vídeo em si Recentemente vocês devem saber de tudo o que aconteceu com o Monark Da maior infelicidade de todas que ele falou Que a carretou num dos maiores cancelamentos que eu já vi em si A coisa foi tão além que o Monark saiu nos jornais brasileiros E também nos jornais lá da gringa Foi doido, foi realmente doido E num resumo do resumo Em um dos podcasts lá do Flow Ele falou sobre achar que deveríamos ter um partido nazi E esse partido tinha que ser reconhecido pela lei O que eu não impreciso dizer nada, né? Porque eu só daria uma de Felipe Neto e falaria Mano, gente, nazi é errado, tá? Não apoiem Porque é óbvio, né? É uma parada óbvia Depois disso que o Monark falou A internet inteira quebrou O Monark foi cancelado Ele foi demitido do Flow E eu pelo menos acredito que a carreira dele em si foi jogada no lixo Mesmo que pra mim Ele não é nenhum tipo de nazi ou coisa parecida Ele só se expressou da pior maneira possível E agora tá sofrendo com as consequências E depois disso A internet vendo Que falar que pessoas são nazi Realmente cancelam as pessoas Chegamos agora no assunto do vídeo Porque tão indo atrás de uma paródia antiga do Galo Frito E lá no TikTok Tem que ser no TikTok, né? Meu Deus Tão tentando cancelar o Galo Frito Falando que eles são nazi O pior de tudo é ver nos comentários A galera falando pra denunciar o canal Ou então dizer que o pessoal do Galo Frito é nazi Por conta dessa música O que eu nem preciso dizer nada, né? Além de que na boa Parem Parem com isso Porque é tipo Passar muita vergonha na internet Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra E entender isso é muito fácil, mano Não é difícil, tá ligado? O canal do Galo Frito é um canal de paródias E a música foi feita anos atrás Quando não choramingavam por aí Por conta de uma música de humor Eram tempos diferentes Onde fazer piadas com esse tipo de coisa Era aceitável E não dá pra voltar no passado Pra tentar cancelar o Galo Frito por isso Até porque eles não defendem Eles não apoiam nazi Ou então terroristas Como eu disse O jeito que o humor era feito anos atrás Era totalmente diferente do de hoje em dia Entendam isso de uma vez por todas Assista, por exemplo, sei lá O Jackass Galo Frito Pânico Era uma parada que se viesse pros dias de hoje As pessoas tentariam cancelar Sendo que no passado era tudo de boa e tranquilo E cancelar uma parada que já foi feita Que ficou muito famosa Aceita pelas pessoas Porque eram de tempos diferentes Trazer isso pro hoje Não faz o menor sentido, tá ligado? Até porque é notório que com o tempo O próprio Galo Frito em si Eles também se adaptaram E o que eles falavam antes Hoje não falam mais É só comparar as paródias atuais com as antigas Tanto que, inclusive Esse é um dos motivos que eu parei de acompanhar eles Porque pra mim Ficou uma coisa chata Mas foi por conta dessa mudança Nas pessoas de não aceitarem mais Piadas e humor, tá ligado? E de novo Eu nem preciso dizer que O que o Monark falou Sim, é desnecessário pra cará Que tem que ser totalmente repugnado pelas pessoas Mas a música do Galo Frito Não tem absolutamente nada a ver com o Monark E tentar cancelar o Galo Frito Mostra que as pessoas não entendem Absolutamente nada sobre cancelamento E é por isso que eu tô aqui Pra mostrar que Eu tô revoltado Só não manda as pessoas mamarem Porque isso seria um argumento meio merda Eu tô aqui pra dizer que não Com o Galo Frito não Não vem com isso de cancelamento Pra cima deles Porque Se tentarem cancelar eles por isso E eu sou obrigado a vir aqui discordar Porque não tem cabimento algum Enfim Comenta aí nos comentários O que vocês acham sobre isso Sobre esse caso em específico do Galo Frito Com a música da paródia e tudo mais Se vocês concordam ou não Que com certeza eu vou ler E vai ser bom demais responder Pra quem não me conhece Eu sou o Tio Sam Muito obrigado por me escutar até aqui Valeu Falei é nóis Até a próxima E fui Beijão Falei é nóis Falei é nóis